Com o lançamento deste produto tão importante para nós, o primeiro SUV da SEAT, nós procurámos encontrar aquilo que nós internamente chamávamos um evento UAU, alguma coisa de muito diferenciadora que deixasse marca. E por isto, esta feliz associação a este projeto conduzido pela Solid Dogma, com o Pedro Pires e o Alexandre Farto, foi uma oportunidade excelente de criar, com a intervenção do nosso automóvel, algo que perdurasse. Este é um desafio que nos foi lançado pela Câmara de Cascais, à Solid Dogma, para desenvolver uma peça que pudesse servir de homenagem à figura do pescador, que é, no fundo, o protagonista das festas do mar. O que nós tentámos foi fazer um documento, primeiro em vídeo, e depois um documento físico, uma peça física, que possa, no fundo, recordar esta ligação e reforçar ainda mais esta ligação. Portanto, o que temos aqui é uma equipa multidisciplinar, com muitas competências distintas e que pretende, acima de tudo, criar um documento em vídeo que é único, que acontece uma vez. Portanto, é uma coisa absolutamente original e exclusiva desta iniciativa. E depois, uma peça que perdure na memória de Cascais e na memória do país. Ação! Eu acho que o Seat Ateca é realmente um carro explosivo, porque é muito inovador no seu segmento. Neste momento, é É sem dúvida aquele que oferece o melhor compromisso entre um produto de qualidade com muita tecnologia, uma estética muito atraente e um preço muito competitivo.